Terça-feira, semana-não, o presidente da Comissão Executiva, Ben Setele, clarifica o público com a preocupação pública com a relação ao agente Banco Ben Setele e estabelece a sua Cusira. O agente Banco Ben Setele estabelece a sua Cusira e o lançamento de Maliana, a sua Cusira e a sua Cusira, em uma altura de agente Lima. Agora, agente é uma mudança em sua Cusira, a sua Cusira, o Algarve da Cusira. O agente Banco, a sua Cusira é uma parceria de pensamento, a agência de pensamento, a Cusira, a Cusira, a Cusira e a Cusira. Não há funcionário, não há serviço de pensamento, mas agora estabelece a Cusira e o banco, a cusira de pensamento. O que é o Sérnais? O que é o Sérnais? Que é a Baguia, por exemplo. O Sérnais, o Sérnais, o Sérnais, o Sérnais, o Sérnais... O Sérnais tem serviço bem-vindo, o Sérnais, o Sérnais, mas o Sérnais, agora temos licença, o que se serve. Depois, o Sérnais tem o trino para... O Sérnais é uma... a cara que é o Futeio Sérnais. Há um afet一起 para verte o네oms raiolivre. Há o que está v feito para quality nueve IMB, Do Ké, o Sérnais, o Sérnais, o Sérnais, o Sérnais, o Sérnais. O Sérnais tem o trino para firma do sérnais, o 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 Sérnais, tem o timeowas a Aguia, Então, a gente vai para a Maitóia, a Maliana, a vila para a Futiosa. Se vai ver a Futiadia, que vai para a gente ver se vê que já não vai. Se vai para a Futiadia, a Futiadia, a Futiadia não vai. Ela precisa gastar tempo, não é? Ela precisa ir ao viajar, dar uma moto tão, ou dar uma careta, ou dar uma careta, todos os caras, para a casa. Se vai para a Futiadia, se vai para a Futiadia. Se vai para a Futiadia, se vai para a Futiadia, E o risco é dar a que é a hora que vai, vai ferre que atua a ser uma boa. E tem que fazer, em cima, se não tiver, que vão fazer as reações remotas. E o suco se não tiver, que as vezes o banco não é a toda, não vai, não é? Do que ser a do que, mas o trabalho, pode fazer empratado, é a pessoa, ela precisa mais. E, por isso, ajudamos a trabalhar em escola, por exemplo. E a pessoa engajada, a mestre tem que ser a pessoa. E agora, um exemplo, é a Bagia. Se nós pudemos ficar isso em torno de um depósito, ou poder começar a lidar com barulho, para poder fazer o cado. Mas quando nós não nos vemos, nossos examinos todos são mais danos. Mas eles ainda não abandonam a escola. Se nós precisamos ficar lá com o tempo, não precisamos fazer licença, se nós precisamos ser muito licença, pelo menos todos eles estão. Eles ainda não vivem o tempo, eles não falam. Se eles não voarem o tempo, não falam que o filho não deveria sair para uma Estrada. Então, pelo menos, Então, a escola foi abandonada. A União de Bensetel estabeleceu na agente Banco Bensetel e o território nacional de Liliu e o município Macané, São Aileu, Bobonaro, Baucau, Cova Lima, Dili, Hermera, Nomano Fahim.